você não precisa de uma máquina de churros para fazer esse churros caseiro em casa aprenda hoje a fazer um churros fácil e delicioso com ingredientes que você tem agora a gente vai pegar aqui, vamos adicionar em uma frigideira, uma xícara de água essa xícara aqui é de 240 ml acrescente agora duas colheres de manteiga depois você vai colocar um pouquinho de essência de baunilha você pode colocar uma colher vamos deixar derreter muito bem essa primeira etapa vai deixando derreter muito bem quando ficar nesse ponto aqui pessoal, vocês agora podem desligar o fogo desligue o fogo, espere um pouco agora acrescente uma xícara de farinha de trigo nessa receita vocês adicionam um pouquinho de açúcar, mas eu não adicionei e se vocês quiserem colocar um pouquinho de sal, é opcional vamos misturar muito bem, não deixe nenhuma bolinha que fique na farinha ficou nesse ponto, vamos precisar agora de um ovo vocês vão bater muito bem esse ovo e vão acrescentar na farinha de trigo misturada o que vocês vão fazer agora? vão misturar muito bem, não deixe o ovo cozinhar lembrando, tem que estar no fogo desligado vai misturando, ficou nesse ponto, agora é só reservar aí ao lado vou precisar agora de uma garrafinha pet pequena aquelas garrafinhas de 300 ml e vocês vão cortar uma tampa, tá bom? vocês vão fazer uma pequena estrela isso para quando sair a parte dos churros ele ficar nesse jeito, tá bom? vai ficar bem estrelado, vai ficar bonitinho vou mostrar para vocês agora vocês vão cortar a parte de baixo da garrafinha e vão retirar agora o fundo olha só como ficou peguem um pouquinho de óleo e vão passar dentro da garrafa quando vocês forem colocar a massa ela não vai grudar ela vai sair mais fácil, tá bom? veja como ficou gente isso daqui é incrível, recomendo para vocês agora é só vocês fazerem os seus churros caseiros e simples e delicioso sabe aqueles churros que a gente vê na televisão que todo mundo prepara agora vocês podem fazer na sua casa tranquilamente vocês podem fazer assim no prato ou diretamente no óleo igual eu estou mostrando para vocês coloque em óleo uma quantidade para submergir totalmente os churros não pode deixar ali do lado de fora senão vai cozinhar totalmente não vai ficar bem frito, tá bom? olha só que incrível essa ideia, gente simples e fácil para vocês fazerem olha só como ficou bem fritinho e delicioso e vejam o resultado dessa receitinha simples e fácil de hoje, gente incrivelmente fácil e delicioso para vocês fica bem crocante e delicioso e para acompanhar nada melhor que um doce de leite caseiro que a Mumu tem, gente é incrível agora vocês vão aqui fazendo cada vez e só se deliciar com essa receitinha simples e deliciosa recomendo para vocês é muito gostoso esse doce de leite também é muito gostoso também e aqui está pronta a nossa receitinha de hoje e como podem ver por dentro está bem cozido gostaram da receita de hoje, pessoal? aproveita e deixe sua nota para esse vídeo muito obrigado por estar aqui, pessoal e até o próximo vídeo um grande abraço e fiquem com Deus e não esqueçam de salvar essa receitinha simples e deliciosa de hoje e não esqueçam de ver